Oh, não vi você aí, eu tava gastando meu tempo aqui pensando, né? Oi, eu sou o Tinoco, sejam bem-vindos a mais um Viii Hoje eu queria anunciar o começo de uma nova série, né, aqui no canal Onde eu vou pegar personalidades incríveis da história e vou analisar os seus conceitos A sua filosofia de vida, toda a sua trajetória e tudo mais E bom, no episódio de hoje nós temos Platão Já comenta aqui quem vocês querem pro segundo episódio Bom, Platão é um doce, não o maior pensador filósofo da história Ele nasceu em Atenas, né, por volta de 2.400 anos atrás E lá é um lugar interessante, é um lugar interessante Porque lá era um dos polos do mundo naquela época Há 2.000 anos atrás eles já tinham uma população de 250.000 pessoas Lá era um lugar da hora, tinha ótimos banhos, templos, ginásios Era um lugar muito legal e interessante e foi lá que nasceu Platão Ele nasceu em uma família muito rica, né, cheio do din-din, do money, 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 bitch Mas ele teve um objetivo muito nobre na sua vida Ajudar as pessoas a atingir um estado mental que ele chamava de eudamonia Eudamônia Que assim, a gente pode traduzir pra felicidade, né E uma coisa muito importante aqui é a gente entender a diferença entre Platão e Sócrates Eles não são a mesma coisa, a mesma pessoa Mesmo a cerâmica sendo muito parecida Sim, eles viveram na mesma época, só que Sócrates era tipo um professor de Platão Os dois eram grandes amigos, estavam sempre debatendo, pensando na melhor maneira de fazer as coisas E é muito importante deixar claro aqui também que Sócrates nunca escreveu um livro Todas as coisas que a gente sabe de Sócrates e tudo que ele falou Vem do Platão Ou Platinho, né Porque eu sou próximo dele, eu chamo ele assim Então todas aquelas frases e coisas icônicas Tá escrita em um dos 36 livros que o Platão escreveu O que eu queria dar mais foco aqui é nas 4 ideias que o Platão teve Que poderia fazer com que a sua vida melhorasse Que faria com que você atingisse a felicidade Ele deu 4 fórmulas assim pra você sair dessa vida bosta Bom, então vamos para a primeira delas Pense mais Nesse mundo que a gente vive aqui cheio de correria Cheio de coisa pra fazer Cheio de trabalho pra fazer Cheio de vídeo no TikTok pra assistir A gente dificilmente para algum momento pra pensar, refletir, raciocinar Sobre as coisas que a gente tá fazendo Como que a gente tá agindo com as outras pessoas Como que a gente tá vivendo O que que a gente tá fazendo da nossa própria vida E na grande maioria das vezes A gente simplesmente segue o que o senso comum fala pra gente fazer Vai lá e faz aí E o Platão, né Pensando bastante Chamou isso de doxa Doxa significa seguir o que É o senso comum É isso que doxa é Em todos esses 36 livros O Platão tentou mostrar Como que o conhecimento popular Assim, uma coisa que é conhecimento de todo mundo Aquela coisa, né Aquele clichê É uma coisa que afeta muito a vida das pessoas Porque o senso comum é cheio de erros Preconceitos E coisas que a gente tem que eliminar da nossa vida Como por exemplo O dinheiro é a chave da felicidade Siga o seu coração E coisas desse tipo Tudo isso nos leva a um conceito de vida Ou uma ideia de vida De uma coisa que a gente não quer viver Ou a coisas que a gente não sabe como é que é E assim, a gente não entende muito bem Só as outras pessoas falando Ah, dinheiro é bom Ah, então dinheiro é bom, né E a grande resposta de Platão Pra toda essa questão É a seguinte frase Conhece-te a ti mesmo Ou seja, para de ouvir o que os outros estão falando Começa a interpretar as coisas A interpretar a vida da sua maneira Pratica a sua própria filosofia Faz o que você gosta de fazer Entende as coisas do jeito que você quer entender Procura entender todas as coisas Procura saber as coisas E principalmente se conhecer Crie autoconhecimento Bom, então vamos para a dica número 2 Que Platão disse que é Deixe o seu parceiro amoroso mudar você Eu sei isso, é estranho Falar isso depois de falar tudo que eu falei aqui Mas vamos com calma Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer Platão usa somente uma palavra Pra descrever o que é amor verdadeiro Admiração O que ele quer dizer com tudo isso É que você deve escolher uma pessoa Que te completa Não uma pessoa que seja idêntica a você Ele quer que você evolua com a pessoa Que a pessoa te ensine coisas que você não sabe Te mostre coisas que você não consegue ver Ele diz que num relacionamento As pessoas não devem simplesmente se aceitar E acabou Você tem que ensinar o outro o que você gosta Ou o que você não gosta E só assim você vai conseguir ser uma pessoa melhor Aceitando a ajuda das outras pessoas De quem você ama e quem você quer amar Vamos para a dica número 3 Descubra o que é beleza Uma frase meio óbvia que tem por aí é Eu gosto de coisas belas Óbvio que você gosta de coisas belas O seu animal Eu gosto do belo O cantor Mas o interessante é que Platão foi a primeira pessoa A se perguntar o porquê disso Por que a gente gosta de coisas que a gente considera belo E ele encontrou uma resposta Coisas belas Coisas que tem uma beleza São coisas que a gente gostaria de ter Quando a gente acha uma coisa bonita Uma coisa bela A gente tá vendo nela algo que a gente gostaria que acontecesse pra gente Ou que a gente tivesse Gentileza Harmonia Paz Equilíbrio Cadeira Game Tudo isso nós queremos ter em nossas vidas Por isso a gente acha essa coisa bonita Bom Vamos para a dica número 4 Que provavelmente é a mais complexa delas Reforme a sociedade Tá agora eu acho que ele tá querendo demais assim Vamos lá vamos tentar entender Vem comigo Ele durante a sua vida inteira ficou muito tempo pensando em como a sociedade deveria se comportar Qual que é a melhor maneira de viver em sociedade E ele mais uma vez foi o primeiro pensador utópico do mundo E por incrível que pareça ele foi muito inspirado pelo maior inimigo de Atenas Os espartanos Esparta era uma máquina de criar guerreiros Tudo que eles faziam Tudo que a sociedade espartana fazia Era pra gerar um homem guerreiro Um homem forte O jeito que ele ensinava O jeito que eles viviam Todas as coisas que eles criavam Era com esse intuito Mas não era isso que Platão queria Calma aí No livro A República Ele escreve algumas coisinhas que ele acha que dava pra mudar E uma dessas coisas são as celebridades Platão gostava de refletir sobre E achava que tinha uma coisinha ali Tinha um temperinho ali Que dava pra fazer alguma coisa boa Bom, na época de Atenas Existiam algumas celebridades Como qualquer cidade grande E eles eram importantes pras cidades Porque eles influenciavam o povo Eram os influencers da época Então a proposta de Platão era Tornar algumas pessoas celebridades Mas óbvio que não eram pessoas comuns Ele queria tornar professores, sábios Pessoas inteligentes como celebridades Porque isso influenciaria as outras pessoas das cidades A também se tornarem pessoas sábias Filósofas e tudo mais Então ele tá tentando influenciar as pessoas A influenciar as outras pessoas Entendeu? Ele quer tornar pessoas sábias Pra que as pessoas que gostam de sábios Se tornem sábios Ele também, por incrível que pareça Queria o fim da democracia Calma, calma Ele não era louco Vem comigo que eu vou explicar O que ele queria não era o fim da democracia Pra, sei lá, entrar um governo ditatorial maluco Igual já aconteceu muitas vezes na história Ele só chegou à conclusão De que as pessoas não estavam votando com consciência Te lembra alguma coisa? Ele chegou à conclusão Que as pessoas tinham o poder de voto Que é o poder mais importante dentro do Estado E elas não usavam aquilo com consciência Votavam em qualquer um Então o que ele queria é que a democracia ficasse um tempo parada Ficasse ali em stand-by por um tempo Até as pessoas começarem a raciocinar em quem vão votar Começasse a ver o que a pessoa tá prometendo e tudo mais O que seria facilitado pelaqueles famosos que eu citei lá Que ele queria colocar lá Que ia ajudar as pessoas a criar conhecimento E também pra ajudar nesse processo de fazer com que a cidade fique mais inteligente Ele criou uma escola que foi chamada de A Academia E durou por mais de 300 anos em Atenas E o interessante é que na Academia Eles não ensinavam gramática e matemática somente Eles ensinavam também a como ser um bom cidadão Como ser gentil e tratar as pessoas e a raciocinar Assim eles tornariam os políticos em pessoas filósofas Pessoas que pensassem E uma frase muito interessante que ele dizia é a seguinte O mundo não vai dar certo até que reis se tornem filósofos Ou filósofos se tornem reis Bom, e esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Desculpa por esse barulho de obra que tá fazendo aqui Mas bom, deixa o seu like e lembra de comentar aqui a próxima pessoa que vocês querem Me siga nas redes sociais Você pode continuar aqui com a gente, tem conteúdo muito legal Assiste esses dois aqui, ó, muito divertido Vai lá, vai lá, vai lá Enfim, é isso, o Platão era um cara daoríssimo Eu gosto muito de Platão Tenta raciocinar aí igual ele falava E tamo junto Agora você pode se tornar membro do canal É só clicar no seja membro, obviamente Bom, muito obrigado pelo seu acesso Até o próximo vídeo Valeu, foi um grande abraço do Tinoco Adeus E lembre-se, a existência é passageira Au!